Existe um nome que está acima de tudo Acima de todo nome Ele está entronizado Acima dos queropins Diante dele se curva Terra e céu Sustenta todas as coisas Com seu poder maravilhoso O nome não há outro igual Não há, não há Nele há autoridade e força pra vencer É o nome que faz o inferno estremecer É o alfa e o ômega, o princípio e o fim É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor É o que esteve morto, mas ressuscitou E vive para sempre, eternamente É o meu Senhor Jesus Esse é o nome que está Sobre todo nome É o rei da glória Digno de louvor É o meu salvador Jesus Esse é o nome que está Sobre todo nome É o resplendor Da glória do Pai Expressão do amor do Pai E não há outro igual Ao doce nome de Jesus Existe um nome que está Acima de tudo Acima de todo nome Ele está entronizado Acima dos querubins Diante dele se curvam Terra e céu Sustenta todas as coisas Com seu poder maravilhoso O nome não há outro igual Não há, não há Nele a autoridade e força para vencer É o nome que faz o inferno estremecer É o alfa e o alfa e o alfa e o ômega O princípio e o fim É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor É o que esteve morto É o que esteve morto É o que esteve morto Mas ressuscitou E vive para sempre Eternamente É o meu Senhor Jesus Esse é o nome que está Sobre todo nome É o rei da glória Digno de louvor Digno de louvor É o meu salvador Jesus Esse é o nome que está Sobre todo nome O nome é o resplendor É o resplendor Da glória do Pai Expressão do amor do Pai E não há outro igual Ao doce nome de Jesus Indomenses Tudo cours É o que esteve morto Ao docei Ou É o que esteve morto O quemon Ou Ou Or Ou 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 Ou